O Fervo e o Hong Kong, mano, olha o Fervo, mano, olha o Fervo, muita loucura, vamos embora, cadê eles? Desceu por onde, desceu por onde? É nóis em Hong Kong aqui, rapaz, vamos, vamos, vamos no Fervo, tô chegando aqui, rapaz, o bagulho tá no Fervo. Vamos por Fervo, Hong Kong, vamos por Fervo, vamos por Fervo. Vá, vás, vás me aí, a loira aí, vó, por que tá bem loira aqui em Hong Kong? É nóis em Hong Kong, as loiras aí, ó. Eita porra, é o Fervo. Mas tempo que eu não vejo mulher bonita. Nossa senhora, vamos pra Rússia. Bora maluco Bora maluco Olha o Hard Rock de Hong Kong Tá firme aí mano Cansado Come on e aí vamos andar Nossa Gente tinha barco Eu estou indo Caralho Vendo o bagulho certo The Chine Bar Corre vendo o bagulho certo Vendo o maior pico Olha lá o fudão nas pedacelas Fiz vômito Fiz vômito Fiz vômito Caralho Muito louco aqui Muito louco Tem que pegar uma filmagem aqui Muito louco Muito louco Muito louco Muito louco Muito louco E nós aqui, a Maria, vamos chegar no hotel, dormir, passar a noite aqui e vazar pra coquê. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, não, não. Aplausos Aplausos Uma mulher azada, princesa pica sem mulher, cês não vem pra mulher azada, porra! Oh, oh 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 oh